Cara, o Grand Pirates aqui atualizou e eu queria ver uma coisa, porque a atualização já chegou no jogo, por isso mesmo eu já consegui aqui a nova fruta, beleza? A Pau Pau no Mi, eu já peguei aqui e uma coisa que eu queria muito ver, cara, é isso daqui, tá? Isso daqui. Porque, ó, olha só, vou mostrar pra vocês aqui a minha bag, a gente tem aqui a SS2, SS1 e finalmente veio a SS3, mano, que é as três katanas aqui. Eu vou tá com três katanas, rapaziada. Só que eu acho que tem que comprar, né? Comprada? Ah, não. Ah, a gente não tem level. Nossa. Ah, mas beleza, falta três levels, a gente tá com o boostzinho ali que eu comprei, porque dinheiro é uma coisa difícil de conseguir nesse jogo. E XPzinho aqui também, bacana pra gente upar. E é o seguinte, agora que eu cheguei nessa ilha, eu já consigo upar aqui. E isso daqui é uma nova ilha também. Cara, ficou muito bonitinho, velho. O jogo tá ficando muito, muito top. Então vamos pegar... Ah, isso daqui é o spawn, não esqueci, né, velho? Já marquei spawn point aí. E, ó, vamos pegar a missão do Yeti aí, ó. Seis Yeti que a gente tem que derrotar aqueles dali. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui o ataque dessa fruta. Não, é uma fruta, assim, muito boa pro PVP. Vamos supor, se o cara ficar pulando muito, assim, ó, e mais no PVP no A, você vai ter meio que uma desvantagem nisso tudo, entendeu? Você vai ter uma desvantagem. Porém, eu gostei dela, ó. Tipo assim, ó. Se liga, ó. Tem o primeiro ataque, o Z, ó. Toma, tá? Tem o segundo ataque, que é o X, ó. Muito top, ó, essa árvore ali. Toma. Ó esse daí, gigantão. Tem o C também. Olha só, o Explosion. Toma, tá ligado? E também tem o V, que é o ataque mais forte. Mas eu vou testar logo no NPC ali, né? Que no caso é o Yeti. Mas é fácil a gente testar neles, tá? Ó, o ataque mais forte. Aquele lá, ó, ele vai ficar pequenininho. E toma, ó. Toma, mil de dana. Mil de dana. Nossa, a vida do Yeti. É bom. Sabe por quê? Porque é muito fácil de farmar com ela. Simplesmente é isso. Aí vocês me perguntam, Médico, como assim? Olha isso aqui, ó. Toma, eu posso ficar atacando ele à distância, tá? Eu posso ficar atacando ele à distância. É isso, ó. Toma aí, ó. O Explosion, tipo, é ao redor meu, então não pega lá. Mas eu posso usar aqui pra farmar. É por isso que eu gostei dela, mas, tipo, pra PVP não é tão boa. Entendeu? Não é tão boa. Agora vamos usar a SS2 aqui também, ó, que eu adquiri. Toma aí. Só que a SS2 não é tão forte quanto a Pau Pau Nomi, né, véi? Toma aí, ó. Toma aí também. E a gente usa daqui, ó. Toma. Foi. Mano, é muito bom, velho. Ela é muito, muito boa pra farm. E eu tô querendo fazer um vídeo aqui, rapaziada, porque o jogo tem boss. Uns bosses muito loucos que dropam os itens. Eu tô pensando em fazer um vídeo pegando todos os itens. Tipo, derrotando todo o boss do jogo aqui e pegando todos os itens, cara. Então comentem embaixo pra eu saber se vocês querem esse vídeo, mano. Porque eu tô ansioso. Ah, e teve uma coisa que eu também consegui. Eu tô usando a SS2 aqui. Porém, eu comprei aqui a Dark Blade, né, e ouro. E aqui, ó. Toma. E a Dark Blade é muito forte, velho. Querendo ou não, ela é muito forte, ó. Derrotamos. Nice. Nossa, faltou um level, rapaziada. Faltou um level pra gente comprar a SS3, velho. Faltou um levelzinho, mano. Eu sei que eu já consegui, mas não consegui, infelizmente. Eu vou aproveitar esse vídeo também pra pegar o Haki. O Haki do armamento. Caraca, até deu um branco aqui. Haki do armamento, porque até agora eu não peguei ele, mano. Já até achei, só que eu vi uma missãozinha que eu não curti muito. Eu tô fazendo ela, por isso que eu deixei um pouquinho pra lá. Porém, eu vou pegar nesse vídeo, mano. Ah, aqui não pega de longe. Nossa, pegou uma área razoável até, hein. Beleza? Toma aí, ó. Ai, quase acertei. Beleza? E toma. Pô, ó. Essa daqui é a nova fruta. Pau, pau, não me. Eita, não pegou. Tipo, o NPC mexendo ali, fica um pouquinho difícil de se acertar. Só derrotando esse, é tipo... 356 nosso level. Acho que eu até ganhei esse statuszinho aqui. Vamos colocar esses 12 em sword aqui também, pra gente ficar mais forte. Beleza. Vamos conseguir a SS3, mano. A triple katana aí, hein. Vamos. Vamos. 48 mil de gold. Nossa, isso daqui dói, viu. 48 mil de gold. Mas a gente comprou. Bom, vamos ver. Nossa, olha que linda, velho. Olha que linda a SS3. Olha isso daqui. Ó. Olha isso daqui, mano. Caraca, ela tá muito zica. Muito zica. Olha isso daqui. Será que com o haki fica mais bonitinho ainda, hein. Vamos testar os dois ataques dela aqui. Ó, o ataque Z. Uh, um cortizão. Beleza. E o X aqui, será que ele joga? Ah, ele joga meio que um... Caraca, é um tornado de água. Nossa, ele... Ué, não tem fim não? O que é isso? Ó, toma. Olha isso daqui. Ó, não para não. Caraca, ó. Que jogo top, viu, mano. Ó, ficou muito zica. Tá, agora a gente precisa fazer uma coisa. Bom, a gente precisa ir lá buscar o haki. Ué, agora que a gente tem a SS3, tem a pau-pau-nomi aqui, que é a fruta nova da atualização, eu preciso pegar o haki pra mim ver como é que fica, né. Então vamos pegar meu barquinho ali, que eu tenho que pegar esse haki. Que eu acho que a única coisa que tá faltando é a gente pegar esse haki, tá? Porque... Ah, até esqueci. Eu tenho até o haki do conquistador. Ah, eu ia trocar a cor dele nesse vídeo. Eu ia aproveitar. Porque, assim, a cor padrão de todos os haki do conquistador é esse vermelho preto, entendeu? E tem outras cores. Eu quero pegar as outras cores. E é por isso que eu vou fazer isso agora. Vamos ver aqui. Ahn... Aqui, ó. Haki do conquistador. Cor custa 100 Robux. Vou comprar. Comprei. Beleza. E trocou. Eu tô ansioso pra ver. E é aqui, é ele aqui mesmo, que a gente tem que vir, ó. Chegamos. Chegamos. Agora a gente precisa encontrar o Heiner. Olha aquele aqui, ó. Olha aquele aqui, ó. Aí a gente precisa pagar aqui pra ele 40 mil. É absurdo. 40 mil. E a gente tem que derrotar 100. 100 macacos. 100, cara. Era isso que é difícil. Pô, é isso que é meio cansativo. Porque eu tenho que derrotar 100. Por isso que tem vários aqui espalhados. Bom, vamos ver como é que é a cor do nosso haki agora. E... Ah, eles colocaram o tempo, não foi? Ah, eles colocaram o tempo. Pra não ficar, tipo, tão roubado, eles colocaram o tempo. Ainda bem. Ainda bem que escutou, né? É, a gente tira bastante vida dele. Ah, é de vez em mente boa. Deixa eu ver se tem como usar agora. Não tem como usar agora, não. Tá, mas eles tiram uma vidinha legal. Vou mentir, não. Hum, eu não derroto com um tapa só da minha fruta. Toma. Será que foi? Não vai. Um tapa só da fruta não vai. Só se for a ult, né? A ult é um tapa. Bom, minha jornada começa agora, né? O nosso treinamento pra poder derrotar todos esses macacos fortes aqui, ó. Vai demorar um pouco, cara. Vai demorar um pouco, né? Ó, o legal é que eu posso ir deixando eles com pouca vida. Ah, o C também dá hit kill. E depois só dá um tapinha só. Vamos ver se a gente pode usar a pó... Uh, roxo! Minha cor favorita. Esquece, fiquei. Fiquei. Caraca, a gente teve sorte, viu? Pegamos logo o roxo, minha cor favorita. Ah, esquece, mano. Ficou topzão demais. Cara, demorou um pouquinho, viu? Nossa, a missão é muito chata, velho. É, é muito chata, ó. Vocês podem ver até pelo meu boostzinho ali. São 27 minutos. Nem sei quanto que eu tinha quando eu comecei isso daqui, ó. Mas, finalmente, completei. E agora dá ali, tá, rapaziada? Agora dá ali. É o J? É. Toma aí, ó. Pega. Ah, minha ouro não fica, não? Ah, minha ouro não fica, não. Ah, minha ouro não fica. Acho que eles vão adicionar isso na próxima atualização. Mas, ó, ficou louco. Viu? Fico. Será que meu dano aumentou? Deixa eu ver quanto que eu dava de dano sem o Haki. Eu dou 142. Com o Haki, eu dou 218. É isso daí que eu queria saber. 218. Bom, será que na SS3 ele fica? Deixa eu ver. Eu equipei aqui agora, hein? Será? Toma. Ah, também não fica com a parada de... Ó, minha mãozinha como é que fica. Ah, não fica com a parada do Haki, velho. Deixa eu ver se o SS3 tá forte. Dá 142 também. E usa no Haki. Haki 147? Ué. Ué. Aí, ouro é mais forte, então? Deixa eu desativar o Haki de novo. Será que tinha bugado dando a spa? Ah, do 98. Deixa eu ver. Ah, o NP... Calma, o NPC que me tira 142. Eu tiro 98. Tá explicado. Deixa eu dar outro tapa nele. 147. Ah, agora tá explicado. Nossa, mas o ouro é absurdo de forte, então? Deixa eu ver esse ouro aqui. O ouro normal, 145. Ah, o ouro normal é 145. Com o Haki é 218. É isso mesmo. É, o ouro não tem como, né, velho? É o ouro. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.